José Pereira da Graça Aranha, ou apenas Graça Aranha, foi um romancista, ensaísta, dramaturgo e diplomata maranhense. Amigo íntimo de Joaquim Nabuco acabou nomeado em membro fundador da Academia Brasileira de Letras em 1896, sem nem ter publicado um livro sequer. E vocês aí tá tacando pedra na Fernanda Montenegro, hein? Em 1902, Graça Aranha lançou seu primeiro e mais bem-sucedido romance, Canaã, observando o contraste entre a população nativa e os imigrantes alemães. O livro agitou aí as rodas acadêmicas, assim como os sertões de Euclides da Cunha. Isso porque o romance de tese não era conhecido no Brasil. Canaã foi o ponto de partida do período de transição literária e vai culminar na semana de 22. Depois de uma grande temporada como diplomata na Europa e retorna em 1920 para o Brasil, integrando aí o Grupo Revolucionário da Arte Brasileira e sendo peça-chave para a credibilidade do evento. Na primeira noite da semana de 22, proferiu o discurso inaugural do movimento com o título O Espírito Moderno. Graça Aranha rompe com a academia após hostilizar a literatura oficial.